Gente, olá, tudo jóia? Aqui é Cíntia, mais uma vez falando de cultura para vocês. Quem se inscreveu no meu canal, levanta a mão! Ah, tem gente que ainda não se inscreveu. Por favor, o botão vermelho está aqui embaixo. Cliquem nele, se inscrevam no canal, deem seu joinha, ativem o sininho para vocês receberem sempre atualizações daqui. Bom, gente, o assunto de hoje é um livro que virou filme, encantou as pessoas nos anos 60, é uma história infanto-juvenil, que o SBT fará uma novela em breve. Bom, vou pensando aí que eu já volto. A Luta Pela Libertação Contos Inocentes para Meditar Estrela do Sul, uma história Todos esses livros estão no site www.clubedeautores.com.br Repetindo, www.clubedeautores.com.br Que aceita três tipos de pagamento Música Pessoal, já estou de volta para falar de um livro infanto-juvenil que encantou milhares de pessoas Poliana, escrito por Eleanor Porter Essa história fala sobre uma órfã chamada Poliana, que após perder os pais, foi morar com a tia Polly em Harrington Town, uma cidade que levava esse nome porque o avô da Poliana que fundou o chamava Harrington. Bom, a tia Polly era tão chata, gente, mas tão chata. Mas Poliana, vocês acham que ela era chorona? Ah, ah, enganam-se, ela era positiva e adotava o jogo do contente. O que é o jogo do contente, Cíntia? O jogo do contente era uma brincadeira que a Poliana fazia, que em vez de se lamentar quando uma coisa não acontecia direito, ela ficava contente com aquela situação. E a Poliana era uma criança muito amiga de todo mundo, tinha amizade com as crianças locais, com as criadas da casa da tia Polly. Ela era muito ativa, muito simpática. A tia Polly tinha os traumas do passado por causa do Edmund, que era um ex-namorado dela, mas enfim, assim é a vida. E esse livro virou filme em 1962 pelos estúdios Disney. Gente, leiam Poliana, que é muito, muito legal, mas muito bacana mesmo, uma leitura fácil. Eu vou ficando por aqui. Beijão! Tchau, tchau, tchau!